Agora, Gabriel, a gente segue falando a respeito desse assunto. Eu disse que esse caso não teria acabado. Na realidade, enquanto o trabalho pericial estava sendo realizado no local, os criminosos fugiram daquela residência. Mas sabe onde eles estavam? Eles estavam em uma área de mata. Após eles saírem dessa área de mata e observarem que a movimentação policial estava exatamente no endereço ao qual estava o corpo do Alisson, eles então saíram dessa área de mata e entraram em uma residência. Entraram pelos fundos. O que eles não imaginavam era que, na realidade, uma pessoa teria acabado visto essa situação acontecer. Essa mesma pessoa que viu isso acontecer, então, acionou a polícia militar por meio do 190. Via 190 pegou o seu telefone, ligou e disse Olha, acabei de ver três homens entrando pelos fundos de uma casa. Uma situação muito suspeita. Conheço um morador de lá. E a partir daí, passando as características relacionadas à roupa e assim por diante, de imediato a polícia militar saiu do local que estava e então fez o deslocamento até essa área. A informação, a primeira informação é que possivelmente o proprietário dessa casa estaria no interior dela e que talvez estaria sendo feito refém. A polícia, então, o Gabriel, montou um cerco policial. Eles cercaram toda a residência ali. E, logo após, os criminosos observaram que não teria realmente para onde eles fugirem, até porque os policiais estavam localizados tanto pela frente da casa, quanto pelas laterais e pela própria parte dos fundos. Eles, então, resolveram se entregar. Observe nessas imagens, o exato momento aí que os três homens são presos em flagrante. Agora, logicamente, as características bateram todas com as informações que a polícia militar já havia levantado a respeito desses homens. As características bateram aí em relação aos possíveis assassinos do Alisson, Oliveira de Souza, de 33 anos. Então, eles receberam de imediato voz de prisão. Os três criminosos, eles estavam com as roupas molhadas e com camisas de manga longa, também com capuzes. Cada um estava com um capuz ali, logicamente, para esconder os seus rostos. Nenhuma arma de fogo, detalhe importante, nenhuma arma de fogo foi encontrada com nenhum dos suspeitos. Agora, logo após, como você observou, foram presos em flagrante, foram levados, então, para a sede da DEFA para prestar-nos esclarecimentos e também ficarem à disposição da justiça. Ou seja, falamos de um caso que se tornou complexo. Essa situação teve o seu princípio por volta das 10h30 da noite de domingo, quando houve ali a constatação de disparos aqui na região do bairro Taquari, juntamente ali com a confirmação de uma morte, e se estendeu aí até o início da madrugada, já desta segunda-feira, resultando na prisão desses três homens, que são os principais suspeitos de terem estado ali envolvidos na morte do Alisson, a vítima de 33 anos, que talvez, de acordo com o que a polícia informou, também seria membro de uma organização criminosa. Com imagens de Mads Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.